Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa. Hoje eu escolhi usar um esmalte aqui bem vermelhão, bem marcante pra vocês. Quem é que gosta de vermelho aí, hein? Já deixa um coração vermelho e um joinha, tá? Se você gosta desse treco aqui, gente, porque é um picho bonito, né? Então, pessoas, ele é da Miss Rose, tá? É um esmalte internacional. A cor dele não tem nome, como os nossos esmaltes nacionais, né? Nomezinho especificando e tal. Não! Aqui é por numeração, no caso desse, é a cor 10. Esse vermelho tá mais pra um vermelho cereja. É um esmalte cremoso, contém 15ml, tem muito esmalte vermelho aqui dentro. Usei duas camadas, não deu bolinha, não ficou manchado, tudo bem preenchido. Ele é muito pigmentado, se brincar, consegue preencher as unhas com uma camadinha dele. No meu caso, eu gosto da cor bem marcante, aplico duas. Uma coisa que eu não gostei muito nele foi o cheiro. O cheiro é muito forte, tá? Chegou assim a arder um pouquinho o meu nariz. A cor não diferencia quando aplica nas unhas, tô vendo, ó, do vidrinho, da tampa, na unha, tá tudo a mesma coisa. Secagem bem rápida, durabilidade em torno de 4 a 5 dias, tem esse brilho todo aqui, não apliquei extra brilho. Vidrinho super anatômico, essa tampinha aqui sai, ó, deixa eu tentar tirar aqui pra vocês. Ela sai, se não conseguir segurar com essa, dá pra usar pequenininha, tá? Mas é um vidro bem anatômico, gostei, né? Parece aqueles negocinho de feitiço, né, de bruxa, sei lá como, um potinho redondinho assim. Bem legal, bem bacana, ainda tem uma ação aqui. E aí, vocês gostam de esmaltes vermelhos, dessa cor? Usa, quem usa conta pra mim, quem conhece a marca também conta aí, se você já usou alguma coisinha. Se não conhece, tá conhecendo agora, digam o que vocês acharam, certo? Todas as informações dele vão estar lá no blog com mais fotos e no Instagram também, tá bom, pessoas? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau! Beijo pra vocês! Tchau! Tchau!